A CIDADE NO BRASIL 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 Ficaram apaixonados, casaram-se, mudaram-se para um apartamento sobre um telhado e começaram a provar que a vida pode ser bela com 85 dólares e 37 centavos por semana. Quando foram se conhecendo melhor, descobriram diferenças de caráter. Julie, você tem que começar a ser prática. Meu bem, coisas para a alma não são supérfluas. Tudo foi bem até que os pais dela voltaram da Europa. É melhor que você fique sabendo. Se eu estivesse aqui, impediria este casamento. Foi um prazer também. Para piorar as coisas, ele descobre que ela é rica. Você é rica. Vamos, confesse, você é rica. Você fala como se isso fosse doença. O rapaz do tipo independente imediatamente definiu sua posição. Passaremos tempos difíceis, mas estaremos bem. E sabe por quê? Porque nós nos abramos. Sabe de outra coisa, Sr. Hammond? Nós vamos subir sozinhos, sem a sua ajuda ou de ninguém. O que acha disso, amor? 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 Legenda por Sônia Ruberti